O StarPity mandou-me uma mensagem, vai-me chamar o Lega, rapidfire no comando. Acho que é, mas impôs os dedos na conta da tua mãe. Ai, que caralho. Rapidfire no comando. Isto é a mensagem de resposta que o Miquel está a mandar ao menino. Ele está o eco assim. Dá um com o M, maluco. Não é. Estás-te a cagar totalmente para o jogo. Caguei completamente. Também jogou-me a merda do caraca. Como é que és que eu me... E como é que és que me preocupe com isto? Sin message. E sin. E agora vamos voltar à guerra. Miquel, o que é que tens a dizer sobre este jogo impressionante? Olha-me só para este é merda. O bacano faz-se pó na frente de um gajo. Foda-se. Puta que pariste, Hugo. Caralho. Foda-se, mas a minha fina tivo guarda a masé com o meu cu. Um gando da caralho de um búfalo. Foda-se. Worst shit ever. O que é que achas de ter dado 70 euros para este pedaço? Foda-se. Olha, para mim, aquilo que eu disse. Mas já para mim tens comprado só da caustica. E tens... Tens sinifrado aquela merda. Dez quilos. Logo vês. Logo piba. Só para este falta de ar do caralho. O esmático. Foda-se, esmático? Já não é esmático. Isto é bacana ligado ao ventilador, mel. Espera aí que eu... Foda-se. Vou levantar aqui no deck à luz. UAV! UAV! Ui, sorry. UAV! UAV! Preciso de um UAV que eu não vejo um caralho. Não vejo um boi. Este jogo é uma merda. Sim, boeda desmotivado, digo desde já. E tu também compraste este jogo. Acredita que eu sinto-me mais. Por ter a dar dinheiro por esta poia. É uma série, foda-se. Antes de tês literalmente comprado uma poia. Sem dúvida alguma. Vais levar como menino. Agora é que ela vai chorar. Agora é que eu estou de rapid fire. Agora é que eu vou chorar a dizer que eu estou de rapid fire. Tem mais é o caralho. Tem mais é muita jeitinho para esta coisa. Nojenta. A arma é boa. O jogo é que é uma merda. Não. Esta coisa nojenta que é o jogo. Ah pronto sim. Sim, carma não tem culpa nenhuma. A carma é que é muito fixe. Eu se pudesse tinha uma. Andava todos os dias com ela. Dentro das calças. Andava tipo robocop. Andava a matar as facas. Para mandar é muito bem. Mas é que é para andar a matar os malfocas se fizeram este jogo. Foda-se, nem na bola acerta. Para caso acertei. Quem é aquele gajo? Sei lá. Tio Ash. Tio Ash. Tio Ash. Filha da puta. Foda-se, a língua está lá atrás. Mais a merda do respirador. É o que a Limited Edition deve trazer. É um respirador. Foda-se, eu pus a merda do... Que merda é esta, mena? Três bacanas ali encostados. Eia, foda-se. Três asmáticos não acertaste em mim. Três asmáticos, mano. Três gajos em morte cerebral. Acho que o Angélico tem mais faculdades mentais do que estes três gajos juntos, mano. Foda-se. Olha aqui, olha aqui. Montarratas do caralho. É o nome dele, é Montarratas. Foda-se. E a mesma série, Montarratas. Montarratas, 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 Amor. Mata o gajo. E este é o nome? Um gajo da Xbox, Montarratas. Vaginolas, Bigtola. Vaginolas. Yeah, Vaginolas. Bigtola, men. Foda-se. Ganbo-se, chaval. Ah, olha aqui, Metal Neves. Olha, agora chuchaste aqui com 306. Tá, foda-se. E a ganda asmáticos, maluco. Foda-se, mesma série. Mais asmáticos aqui, isto é um dead guy. Gajos mortos, mano. Olha, pumba. Isto é um Stark. Não sei, aqui há uma gasta ali em 4 a 1. Foda-se. Ah, mas é pouco, é um jogo de merda. Foda-se. Isto não é nem para baixo para copos, está. Tinha medo para o meu copo em cima. Deve derretir o copo. Olha o Stark, vou um balazinho na pinha. Ah, Tony Stark. O doente. Eu é que sou doente por causa de estar a jogar esta merda. Foda-se. Porque eu sou o seu Jococca, já tinha desligado a consola. Ou cortado os pulsos. Falta dar, falta dar, falta dar. Por acaso é mesmo falta dar com x-p. Até o Neves estava por cima de mim. Um tal Neves. Um metaleiro. Sou do metal. Trabalho na fábrica da chapada do meu pai. O Montarratas. Limpou outra vez. Limpou o DJ Seymour. E o Vaginolas. O Big Taller. Tive vergonha de ter sido morto por um gajo chamado Montarratas. Foda-se, mais vergonha ainda. Eu tenho que estar aos gajos que está a merda. Ando-me só o peixe. E breakou. E breakou. Um balazinho das costas. Eu me enchei, filho da puta, suíno. Vou morrer. Ou se calhar não. Ou se calhar vou. Vou, vou morrer, vou morrer. Montarratas outra vez. Mas é montar-me o caralho. É porque fazias bem. O da suíno, mano. Fucking Sveine. Sveine. Sveinsteiger. Sveinsteiger. Sveinsteiger, mano. Lá aqui, ó. O tigre suíno. Olha só o peixe de falta da arra. E que nem notou, caralho. Battlefield é o R1, mano. Que é para mandar as chinadas. Filha da puta. Isto é merda, foi no género. Foi muito mal. Já, muito mal. Estou vitada lá para o filme. Bota o filme, é o melhor jogo, caralho. Não consigo ver nada. Tal Neves no carrão. Da puta. Ganados a expolir por cima de mim e tudo. Olha só, outra vez o montarratas. Foda-se. Mas é montar no caralho, mano. Filho da puta. Só suínos, meus gais, está merda. Foda-se. É só suínos e asmáticos e asmáticos e suínos. E montes de merda com duas pernas. Oh, caralho. Foda-se. Desperdício de oxigênio, mano. Isto é reações de Gamers Code. Foda-se. É reações de Gamers Code. Puta que pariu. Puta que pariu. Vai para o caralho. Não, mas vai para o caralho é jogo. Não é os jogadores em si. Os jogadores também ajudam. Não, mas os jogadores também ajudam. É só asmáticos. Olha aí a quantidade de ganhos que estão aí. Não fura. Não, não tenho o impacto. Ele veio-me outra vez do fumo, mas eu não o vejo. Não, mas eu não o vejo. Neste que é merda, é-me aquilo que teria que conseguir fazer, caralho. Já vou com três skis. Acho que está a correr bem. Impacável. Nunca vi coisa melhor na vida. Ninguém diz já. O coiso... O Gabe Newell, o gajo que desenhou o Half-Life, o gajo disse mesmo. Foda-se eu dava aos meus dedos que é para poder fazer um jogo assim tão bom. E é o Gabe Newell, caralho. Está lá o Snipe? É, vai para lá, o Airstrike. Olha aqui, Ziggy Zaw. Agora é 30 tonaladas de bombas e não vou matar ninguém. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui quantos é que ele mata. Mata ninguém. Dois. Tem dois? Oh, shit. Não lhe dou nada. Não lhe dou nada a isto. Sozinho, mano. E aí está. Está a ganho. Só para esta merda de cor. 16, 17 mil. Foda-se. Até um ambelido, mano. Consegui jogar isto melhor. Oh, não sei. Pronto. Também não sei se a culpa é a minha. Vai lá ver. Vai lá ver as respostas que já te mandaram. Aqui é 4 mil. Não, mas essas já as tinhas aos convites e tal. Ah, ok. Sim, sim. Foda-se, queres um vídeo a provar? Ok. 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 Ok.